Dicas de Floripa e Santa Catarina é o seu canal para fazer turismo com tranquilidade e conforto. Visite nosso site www.dicasdefloripa.com.br Em nosso site você encontra tudo o que precisa para conhecer os melhores pontos turísticos. Temos ao seu dispor motoristas e motoguias especializados em turismo. Neste serviço você poderá utilizar o seu próprio carro, bem como poderá contratar um veículo executivo ou uma van para realizar o roteiro do seu passeio. Faça das suas férias uma verdadeira experiência turística. Roteiros especialmente elaborados para a sua completa diversão. Praia, serra, cidades, gastronomia, cultura e diversão. Tudo ao seu alcance, com facilidade e praticidade. Acessoria Turística Você recebe todas as informações em detalhes sobre os melhores pontos turísticos de Florianópolis e Santa Catarina. Nossas dicas servem para que você possa programar seu passeio, ampliando suas possibilidades. Nas viagens em grupos, você poderá contratar um de nossos guias, que o auxiliará com mais informações e sugestões sobre o roteiro escolhido. Para quem gosta de viajar com toda a família, oferecemos nossos serviços de recepção e passeio. Um profissional especializado ficará à sua disposição, desde a chegada e check-in hotel e nos passeios programados. Fazemos planejamento e execução de logística em traslados, para eventos e congressos, locação de vãs e carros executivos. Fotos e filmagem. Se você quiser, podemos criar um vídeo personalizado, com os melhores momentos do seu dia de diversão. Dicas de Floripa e Santa Catarina O seu canal para fazer turismo com tranquilidade e conforto. Dicas de Floripa e Santa Catarina